Fala aí pessoal, beleza? Aqui é o Rafael, canal Vou de Táxi, e é isso aí pessoal, ó, fiz minha primeira corrida Tóquio Marine, através do aplicativo Vá de Táxi, pessoal, depois de um longo tempo aí que eu já havia me inscrito, né, pra quem tem o aplicativo instalado e viu lá no campo mensagem, já tinha chegado lá o formulário pra você preencher e se candidatar, né, pra poder receber corridas, né, não só a Porto Socorro, mas agora da Tóquio Marine, né, depois de um longo tempo, finalmente fiz minha primeira corrida, foi uma boa corrida, né, só pra deixar bem claro, não é toda hora que você vai acertar e fazer uma corrida igual a que eu fiz e vou estar mostrando aqui, então eu já peço por favor pessoal, ó, já deixa um like aí pra fortalecer não só esse vídeo, mas o canal, compartilha o link aí pra que esse vídeo chegue em outros colegas que nunca fizeram corrida de seguradora, quer saber como é que é, como é que tem que fazer, se é taxímetro, se não é, cara, assiste o vídeo até o final, beleza? Beleza? É, só pra lembrar, deixar bem claro, eu não ganho absolutamente nenhum real pra estar aqui vindo falar da Vá de Táxi, da Tóquio Marine, do Porto Socorro, não, não ganho nada com isso, tá? O meu único intuito em gravar esse vídeo é poder ajudar colegas que tenham alguma dificuldade, curiosidade, a respeito de como trabalhar com o Vá de Táxi e com as corridas de seguradora, beleza? Então é isso aí, bora pro vídeo, assiste até o final e vida longa ao táxi. Oi, boa tarde. Boa tarde. Rafael, tudo bem? Tudo bem. É a Amanda do aplicativo Vá de Táxi. Oi. Você aceitou uma corrida da Tóquio Marine agora, da seguradora. Isso, já tô a caminho. Ah, maravilha. Rafael, vou te pedir uma gentileza. Você já fez corrida da Tóquio, dessa seguradora? Não, da Tóquio é a primeira vez. Eu já tinha feito da Porto, né? Tá. Não, tranquilo. O procedimento qual é? Chegando lá no segurado, você vai precisar me mandar a placa do veículo dele, tá? Do passageiro. E já pode iniciar ali o taxímetro e acompanhar a corrida. Tá, eu te mando por onde a placa? No WhatsApp. Eu vou te mandar um oi agora, aí assim que você chegar lá, você pode mandar pra mim aqui. Tá. Só que o meu WhatsApp não é esse número que você me ligou, não, tá? Ah, é. Então me fala o número. É nove. É onze mesmo, né? Isso, o DDD11. Tá, perfeito. Então chegou lá, me manda a placa. Mas qualquer dúvida, você vai estar com o meu WhatsApp também. Tá bom. De resto, o procedimento é o mesmo. Chega lá, liga o taxímetro. Espero o guincho. Se a gente tiver que aguardar o guincho, qualquer dúvida, é só ligar na central lá da Sofio Marini, se precisar mudar a rota, o que tá ali no que você aceitou a corrida. Tá, então... É normal. É seguradora normal. O WhatsApp só é pra eu passar a placa. Se tiver qualquer outra coisa, alteração de rota, tudo, aí tem que ligar lá na central. Aí tem que ligar na central da Sofio pra eles autorizarem, exatamente. Tá legal, então. Tá bom? Tá bom, obrigado. Vou te mandar também o telefone da Tóquio, imagina. Tá bom, obrigado. Obrigado eu, tchau. Tchau, tchau. Vira aí, pessoal. Tô indo lá buscar. Minha primeira corrida, essa corridinha aqui, ó. Da Tóquio Marini, através do aplicativo VAD Taxi. Será que vai ser boa? Será que não vai? O que vocês acham? Já vai deixando aqui nos comentários aqui. Estou a... Ó, tá dando bastante tempo aí. Tá dando 20 minutos. Aí, pessoal, ó. Já entrando aqui na Marquês de São Vicente. Tá, que o número é do lado de lá, ó. Como aqui não informa qual carro que é, ó. Talvez possa ser aquele carro, aquele Uno ali. Que tá com o pisca ligado, não sei. Aí, pessoal, já fiz a volta aqui, ó. Já tô do lado correto aqui da Marquês de São Vicente. Eu acho que é aquele carro ali, ó. Que tá com o pisca ligado ali, ó. Vou parar em frente ele ali e confirmar. Mas acho que é ele mesmo, ó. Que tem o mesmo nome que tá marcando ali, ó. A KR. É o mesmo nome que apareceu na observação aqui do aplicativo aqui. É o mesmo nome. Desculpe, eu não entendi. É isso aí. Eu vou descer lá e confirmar. Daqui a pouquinho eu volto. É isso aí, pessoal. Ó, já confirmei ali. E a gente tá indo lá pra São Bernardo do Campo. Aí eles só tão decidindo ali se... Se vai ficar um esperando o guincho. E os outros já vão adiantando comigo. Ou se vai esperar realmente chegar o guincho. E vai todo mundo comigo aqui no carro aqui. Só pra decidir. Como vocês viram aí no início do vídeo, né. A moça da Vadi Taxi me ligou e tal. E aí eu mandei, né. No WhatsApp que ela me mandou um oi aqui. Eu confirmei a placa do carro. Ela já agradeceu aqui. Tá tudo certo. Agora, ó. O meu taximito já tá ligado aqui. Se eles quiserem ir embora, a gente já vai. Se não... É... Aguardar o guincho. Lógico. A gente... Pra gente que tá aqui na rua, melhor aqui. Aguardar o guincho. Se o guincho demorar. Quanto mais o guincho demorar. Mais você tá ganhando com o carro parado. Né. Tem muita coisa lá? Tem pouca coisa. Tem umas coisinhas de ferramenta. E eu tenho que colocar esse guincho aqui, ó. E eu tenho que colocar esse guincho. Vou tirar uma balinha aqui. Tá grande. Fica à vontade, hein. Lá já liberou, já? Já, tá tranquilo. Achei que até nem precisa ficar ali pra focar no guincho. Então, só pra confirmar aqui. Rua. Obrigado. Essa árvore aí. Uma árvore que eu mirei. Depois... Aí vai dar essa entrada aqui. Quer que a gente tá lá dentro ou não precisa? Não. Não precisa não. Não vai dar nem pra entrar porque você clica pro meu chefe e pega o botão. E aí, já chega lá. O nome é aí. É isso aí pessoal Acabei deixando aqui Dá uma olhada aí Taxímetro R$170,50 Primeira corrida Tóquio Marini Pela Vá de Táxi Só agradecer E aí pessoal E aí, o que acharam da corrida aí Da minha estreia no Vá de Táxi Foi legal, não foi? Corrida show de bola O que vocês acharam? Deixa aqui nos comentários Quero saber a opinião de vocês Você já é inscrito lá no programa Para fazer corridas do Vá de Táxi? Não é? Eu vou deixar aqui O e-mail aqui embaixo Aqui na descrição do vídeo O e-mail do Vá de Táxi Se você ainda não é Se você já tem o aplicativo Vá de Táxi Manda lá um e-mail para eles lá Fala que você quer fazer essas corridas Tanto da Porto, da Azul, da Itaú E agora da Tóquio Marini Manda lá para eles lá Que eu tenho certeza Que logo mais vai começar a cair Essas corridas para vocês Mas ó O segredo Eu não canso de falar Você tem que estar com o aplicativo logado Porque cara Você nunca sabe quando vai chamar Por acaso chamou essa corrida top Chamou para mim Eu estava passando ali Eu estava perto Eu aceitei Eu era o mais próximo O mais bem avaliado ali No momento Que a corrida veio para mim Então se você não deixa O seu aplicativo logado Infelizmente você não vai conseguir Fazer essas corridas Entendeu? Então se você quer Você vai ter que deixar O aplicativo logado Beleza pessoal? Mas é isso aí Agradeço a todos Que assistiram o vídeo até aqui Um abraço E até o próximo vídeo Valeu! Fui!